Fala galera aqui, quem? Falou, Vagabos, manos, com mais um vídeo para vocês, e gurizada hoje, eu tô aqui, mano, com um treino aqui de um cara aí que todo mundo conhece, né, o youtuberzão aí, o Cacá Bola Mar, mano, eu separei o treino dele pra fazer, mano, 100% hoje, ele tem um treino de defesa, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse treino aqui, ó, treino Bola Mar de goleiro, mano, tem 25 fases, mano, é óbvio que é de defesa, é um pouquinho mais fácil de fazer, mas, mano, são 25, e 5, um quarto de 100, um oitavo de 200, um 50 de, é, deu, acabou a minha matemática, e manos, tipo assim, de goleiro eu acho mais fácil de fazer, mas, mano, tem que fazer 25 seguidas sem errar, então eu creio que vai ser difícil do mesmo jeito, mano, então, vamos fazer aqui como testezinho aqui, você sabe pra ver como é que eu me saio, mano, de primeira aqui, eu nem lembro mais como é que é esse treino, faz um tempo já que eu não faço, ó, parece bem de boa até nas defesas, vai dificultando conforme vai passando, lembrando que o, o canal do Cacá aí, o, o treino dele, o código desse treino estará na descrição também pra quem quiser dar uma xicadinha, né, mano, pra quem, pra quem, ah, ó, tipo, mano, tipo isso, o que que foi isso, cara, eu achei que a bola ia cair, ô, louco, mano, aí fui trollado, ah, eu pulei a fase assim aqui, bom, olha, mano, não é tão fácil assim, não, é que na real eu que não me lembro, né, mas, mas óbvio que depois de eu fazer aqui as 25, eu vou acabar lembrando como é que é, vou decorar o movimento e, tipo, eu acabo no bando que nem, como é que eu não defendi essa, não, esse foi feio, hein, essa também foi feia na real, eu tô com o Domes aqui só pra diferenciar um pouco os carros, porque vocês estão ligados que eu jogo praticamente de o que tem, não dou muitas areadas, e eu tô tentando dar uma, umas areadas de vez em quando, né, ok, vamos lá pra oitava fase, eu já fiz esse treino aqui num vídeo, junto com o treino do Peter, mas faz um tempinho já e eu não lembro muito bem como é que é, mano, muita gente mandou fazer o treino do Peter 100%, só que, mano, me desculpa, é impossível, né, é impossível, literalmente, mano, literalmente, cara, fazer 100% daquele treino, tipo, sério mesmo, de fazendo as fases de acordo com como é pra ser, certo? Ok, vamos lá, vamos lá, dessa é a primeira fase, como eu falei, mano, o treino em si não é tão difícil assim, né, dependendo aí o certo nível de jogo, mas, são 25 fases e pra fazer 100% não pode errar, cara, tem que ser muito preciso mesmo, o que é isso, cara? Calma aí, essa bola nem vai entrar, ó, ok, acho que isso aqui é pra treinar clear, né, tem fase de treinar clear também, ok, mano, vamos lá, Deu certo, eu achei que ia tirar a bala e entrar, vamos lá, mano, ok, treinar half flip, essas fases são importantes, treinar half flip é uma coisa muito, muito interessante mesmo, né, mano, vamos lá, vamos com tudo, Eu tô com o alfa console aqui pra colocar o alfa boost no meu carro, porra, ah, nossa bola entrou, mano, ah, nice, 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 gostei, 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 vamos lá, mano, vamos lá com tudo, Ah, deu certo, nossa, fiquei assustado agora, achei que a bola ia ir um pouquinho lenta, né, mas o cacá gosta de nos assustar, e quase que eu fui dobrado, né, vamos lá, vamos lá, estamos quase acabando aqui o treino, Não, ah, eu dei double jump, mas não foi, não sei porquê, mas dei boas, vamos lá pra vigésima fase, 20 de 25, né, o que, mano, ah, eu buguei nessa, aí, ok, ok, é como eu falei, mano, não pode errar, tá ligado? Não pode errar, eu tenho certeza que eu vou sofrer, no, na pontinha da pontinha, mano, ai, nossa, tem que já voar rápido assim, vai entrar, ok, mano, ok, agora foi, agora foi, antes eu acertei, mas a bola entrou do mesmo jeito, Ai, mano, nossa, eu me assusto com essas bolinhas rápidas, tem que ser ligeiro, tem que ser ligeiro, pra acertar de primeiro assim é meio que, como pode dizer? Ah, esqueci a palavra, tô até concentrado aqui, vamos agora pra última fasezinha, manos, como é que, ai, ah, não deu, calma, eu não sei se é pra fazer, Mano, tentei defender de um jeito meio louco, mas não foi dessa vez, ok, completamos aqui o treino, manos, fizemos 16 de 25, 64%, ó, foi bom, foi bom, né, manos, mas, cara, tem uma coisa que vai me deixar irritado, que eu tenho certeza, se eu, por exemplo, chegar na vigésima fase, acertar todas as seguidas de primeira e errar na vigésima primeira, eu vou ficar muito louco, mano, Mas, enfim, gurizada, vamos tentar aqui fazer 100% um treininho aqui do balamar, mano, e vamos lá, mano, vou sofrer, mas vamos, vamos, Acho que é um clear, né, não foi aquele clear que você respeita, mas conta como, conta como direto, né, Nossa, quase que não foi, quase que não foi, beleza, chegamos na metade, na metade, gurizada, Ok, ok, 14, vamos lá, só mais 11, vagabes, concentra, Seja feliz, faça por felicidade, não faça pra ganhar, ok, faça com prazer, ah, esqueçam, Nossa, mano, deu certo, cara, deu certo, essa fazinha aqui é difícil, mano, cê é louco, cê é louco, Nossa, cacá, tu me caga numa fase dessas, mano, ok, ok, mano, agora essas três fazinhas aqui são dificinhas, Fiz duas, essa última aqui é pior, mano, ah, não, não é essa, nossa, mano, foi, foi, 19, clã, 19, por que que eu falo clã? Acho que eu nunca falei clã, né, 20, 20, vamos, vamos lá, vamos com tudo, concentra, vagabes, você está nas últimas fases, 21, nossa, 21, tudo nosso, tudo nosso, gurizada, tudo nosso, foi, concentração, Foi, foi, nice, mano, 22, 22, nossa, está contigo, vagabes, tudo em suas mãos, deixa eu até limpar aqui, Minha mão está suada, mano, que vocês não estão ligados, nossa, por pouco, 23, só mais duas, só mais duas, 1, 2, 3, não, só 1, 2, mano, ah, mas nem eu, nem sei o que eu estou falando, foi, mais uma, Nossa, se eu errar essa, gurizada, vocês não estão entendendo, eu vou surtar, eu vou surtar, Última fucking fase, ah, essa aqui é difícil, calma, Ah, não creio, mano, eu me esqueci do que fazer nessa, cara, eu não, eu não me lembrei se eu tinha que fazer, Ah, mano, não creio, não creio, mano, vamos de novo, vamos lá, 16, barra 16, Trolei, cara, eu pulei muito, ah, não, mano, tem que pular e ir de ré, não tem? Pular e ir de ré, cara, Mano, ah, não, cara, de novo, nessa fucking fase 17, Ô, Cacá, por que que tu não botou essa fase na 2, mano? Facilita nosso trabalho aqui, Cacá, Cacá, Ok, ok, essa aqui eu achei que era difícil, mas, na real, só dá um jump pro lado que não tem segredo, Tá, calma, vagabos, calma. Mano, como é que eu tava errando nessa fase, cara, é de porra, mas é aquela pressão mental, tá ligado, É que você não pode errar, você já cai na pressão automaticamente, automaticamente, Vamos lá, mas é 17, 18 são difíceis, Ai, mano, essa aqui também, né, porra, acho que da 17 até 20 são as mais difíceis, mano, Ah, esse aqui também é difícil, foi, foi, agora começa aquela sequência que é pro... Acho que é de boa, tá, ok, tem uma aqui de boa pra acalmar os ânimos, né, acalmar os ânimos, Não, não creio que eu errei, não, eu quero replay, eu quero replay, produção, como que eu errei isso, mano? Deixa eu ver, ah, mano, muita, nossa, muita mentira, cara, eu cliquei umas 3 vezes pra pular, mano, Quase que eu fui trollado, foi, não, sem entrar o Quito, ah, obrigado, Jesus Cristo, meu salvador, Mano, sem entrar, você vai ficar muito puto, mano, nossa, muito pouco, Ok, o que adianta se aquela bola entrar, ah, se eu errei um save desses, mano, um save tão simples desses, Eu consigo, ah, aí, aí eu peço pra, pra tomar o mustab F, ok, foi, 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 foi também, 18, ok, ok, vamos lá, Não, o que que eu, mano, alguém explica o que, por que que eu acelerei? Carai, mano, o que que eu tô fazendo dessa minha vida, cara? Chegar na fase 20, tá molezuna, molezuna, ó, essa aqui que eu, nossa, cara, meu Deus, meu coração parou, Ah, não quero nem ver esse replay, mano, tô até abalado mentalmente, nossa, meu coração parou aqui agora, Vamos lá, 20, e agora, até deixa eu me ajeitar aqui, que eu tô sentindo que vai ser agora, Ah, essa fase aqui, ó, Nossa, cara, essa 19 sempre para, meu coração, mano, não sei, mano, foi, 20, 20, de novo 20, vamos lá, 20, 20, 21, nossa, mano, como é que eu fui errar antes nessa fase aqui, cara? É o mais fácil entre essas últimas aqui, foi, foi, mano, 20, vamos lá, 23, vamos pra 23, Nice, 24, nossa, mano, tá contigo, vagabes, tudo em tuas mãos, 24, nossa, mano, vamos lá, última, última gurizada, última, meu Deus, coração tá como? Mano, eu não me lembro como é que tem que passar dessa fase, eu até me esqueci, cara, Tem que ser mais ligeiro, sei lá, cara, eu tô errando tudo, cara, não, 96% não, eu quero 1, 0, 0, não, Ah, mano, vai, 21, 21 barra 21, ok, Foi, mano, nossa, cara, easy peasy faz, easy peasy, mano, vem em mim, vem em mim, Meu, não, calma aí, calma aí que saiu uma gota de suor das partes baixas, Vamos lá, mano, 23, 24, última de novo, ó, gurizada, esse é o verdito, se eu errar, eu sou um bosta, se eu acertar, não, que que houve, cara, que que, não, cara, eu não acerto, nem o Ralph Filipe, mano, isso que eu chamo de renda pressa, cara, como é que eu erro um Ralph Filipe? Ah, não, cara, eu nunca amava, ah, meu Deus do céu, Vamos lá, vamos lá, agora, é agora, tô sentindo que é agora, mano, Tô sentindo que é right now, right now, Tô sentindo, tô, nossa, eu tô naquele feeling mágico, mano, assim, Tô naquele feeling, só vai, só bora, 22, 23, gurizada, 23, meu Deus, essa 24 é fácil, Nossa, 24, e agora é a última, manos, e agora eu não vou dar Ralph Filipe, mano, eu vou de ré, cara, eu não testei de ré ainda, Mano, muito mais fácil, por que que eu não fiz isso aí antes, por que que eu tava dando Ralph Filipe, mano, muito, mano, Completei 100%, finalmente, manos, eu tava dificultando essa última fase, não era tão difícil assim, eu tava dando Ralph Filipe e me atrapalhando todo, manos, Mano, 100% treino do Kaká Bola Mito, manos, o treino dele estará na descrição pra quem quiser fazer 100% aí, mano, boa sorte, E é isso, gurizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu cansei um pouco aqui de fazer, mas completei, mano, 25 barra 25 aqui, treino do Kaká, manos, valeu, o canal dele vai estar na descrição também, E é isso, galera, aquele abraço, até o próximo vídeo, mano, comenta aí embaixo um treino decente, Um treino, digamos que conhecido aí, pra fazer 100% também, que não seja impossível, ok? Que eu vou tentar trazer aqui pra vocês, ok, mano? Então é isso, galera, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, aquele abraço, valeu, e eu fui!